A política nacional Aldir Blanc é a maior iniciativa de fomento à cultura já implantada no Brasil. Estão previstos repasses para estados, municípios e o Distrito Federal, que chegarão a 15 bilhões de reais até 2027. Recursos que devem promover o desenvolvimento humano, social e econômico. E para saber os detalhes dessa política, que também vai contribuir para democratizar o acesso à cultura no país, nós conversamos mais cedo com o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. A entrevista você confere agora. Secretário Márcio Tavares, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Um prazer estar aqui contigo, Roberto, com a Carol, aqui no Brasil em Dia. Secretário, nos próximos anos a cultura vai receber um volume recorde de recursos por meio da política nacional Aldir Blanc. Eu queria começar a nossa conversa aqui lhe perguntando sobre o impacto que a descentralização dos investimentos prevista nessa política vai ter no setor. Eu acho que a gente vai viver uma mudança de paradigma das políticas culturais brasileiras. O que acontece? A gente tem 3 bilhões de reais sendo disponibilizados todos os anos para o setor cultural de uma forma descentralizada. A União transfere para o Estado e para os municípios esses valores e isso significa que da menor cidade brasileira até São Paulo, a maior metrópole que a gente tem, vão receber recursos da lei Aldir Blanc e os grupos culturais que atuam nessas regiões vão ter condição de ter um fomento, de ter previsibilidade, de poder planejar suas ações. Então a gente está caminhando para uma jornada muito transformadora no Brasil e com impacto muito positivo de geração de emprego, renda, de acesso à produção cultural, de garantia de que o direito à cultura, que é um direito que está na nossa Constituição, possa se transformar numa realidade concreta de todos os brasileiros. Excelente. Secretário, e esses recursos que são provenientes do Fundo Nacional de Cultura, eles vão ser destinados para que tipo de projetos? Então, todas as iniciativas culturais, construção de equipamentos culturais, fomento a festivais, produção de livros, exposições, dança, hip-hop, cultura popular, qualquer iniciativa cultural, está dentro da lei Aldir Blanc. Então, ela é uma lei que não discrimina iniciativas culturais, ela valoriza a cultura brasileira na sua diversidade. Então, desde o meu Rio Grande do Sul, lá com as suas manifestações tradicionais, até o forró nordestino e as suas festas tradicionais também, estão incluídas dentro do circuito de fomento que está disponibilizado pela Política Nacional Aldir Blanc. Muitas vezes, secretário, um edital no setor de cultura, ele acaba viabilizando um projeto de curta duração. Neste caso aqui, da Política Nacional Aldir Blanc, é possível, por exemplo, apresentar um projeto para aquisição de bens, e manutenção de equipamentos, contratação de serviços. Isso dá um caráter de sustentabilidade para as iniciativas do setor cultural, principalmente nos centros menores, nas cidades pequenas? Sem dúvida. A gente vai ver com a Política Nacional Aldir Blanc a lógica do Sistema Nacional de Cultura, que é o nosso SUS da cultura, poder se transformar em realidade. Isso significa que a gente, quando transfere esses recursos, e esse recurso não pode ser contingenciado, cortado, é certo que ele vai ser transferido, os municípios vão poder se planejar, junto com os agentes culturais, aquilo que vai ser feito no edital de 2024, 2025, 2026, dando condições de planejar essas iniciativas. Isso melhora a qualidade de gastos, melhora a nossa, também, forma de fazer o controle do uso desse gasto, com mais transparência, com mais capacidade que os organismos de controle estejam ali junto com a gente, fazendo com que essa política seja muito bem sucedida em todos os seus âmbitos, na gestão da administração pública, na efetivação de direitos, mas, sobretudo, que a população possa ter acesso à cultura, que é o que a gente quer. Um acesso permanente, assim como também é garantida a renda do trabalhador cultural, não é? Sem dúvida. No primeiro ciclo, a Lei Aldir Blanc 1, que aconteceu na pandemia, 600 mil pessoas foram empregadas naquele momento. Um ciclo de 3 bilhões de reais. Então, quando a gente investe na cultura, um real retorna em imposto para o governo em cerca de 2 reais, às vezes até mais. Então, é um dinheiro que volta para o cofre público, então, ele gera mais segurança pública, mais saúde mental, melhora o regime fiscal do país, um impacto totalmente positivo, que a gente garante a sustentabilidade do setor e uma economia que é do futuro. Podem ter certeza que pode mudar a tecnologia, o que seja, mas a criatividade das pessoas e o talento não vai sair da ordem do dia. Então, esse investimento é um investimento que vai garantir o futuro de uma nova geração de brasileiros e brasileiras que estão esperando por oportunidades, e sobretudo no ambiente da cultura e da economia criativa, que se encontra uma dessas saídas de transformação. Secretário, e as informações cadastradas pelos interessados vão servir de base para o plano de investimentos na cultura. Isso ajuda a fomentar, a produzir políticas públicas para o setor? Sem dúvida. Um dos eixos do Sistema Nacional de Cultura é o Plano Nacional de Cultura. O plano vai virar, vai ser fruto da Conferência Nacional de Cultura. A gente está num momento de muita entrega no Ministério da Cultura. A gente está fazendo a quarta conferência. Fazia 10 anos que o Brasil não fazia uma Conferência Nacional de Cultura. Nós estamos fazendo. Ela também é feita em todos os municípios, em todos os estados. Se tira delegados dali e, a partir dali, a gente constrói as metas das políticas públicas de cultura para os próximos 10 anos, para que a gente possa planejar qual é a direção que o país quer seguir para a política cultural. E todas as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela Lei Paulo Gustavo, como pela Lei Aldir Blanc agora, elas se retornam em dados que alimentam um outro sistema, que é o sistema de indicadores. A gente consegue ver se aquele edital está dando certo, está tendo impacto naquela comunidade. A gente tem resultado, consegue medir isso, fazer pesquisa, qualificar essa política pública. Ótimo, você mensura a política pública. Exatamente. Ótimo. Agora, você pode adiantar alguma coisinha, secretário, em relação a editais, chamamentos, prêmios previstos já para o ano que vem? Então, da nossa parte do Ministério da Cultura, a gente vai abrir no dia 31 de outubro a chamada pública para transferência de recursos. Para o ano que vem, vem muita coisa boa também do Ministério. A gente retomou a política de patrimônio, a política de museus, a política da Funarte, a Fundação Cultural Palmares e todas elas vão estar com muita vida no próximo ano, executando ainda mais políticas, transformando a política cultural brasileira numa iniciativa que é de uma política de Estado, que não pode mais deixar de existir, nem ser relegada a um segundo plano, porque se a gente quer um país verdadeiramente democrático e que se desenvolva de forma sustentável, porque a economia da cultura é uma economia limpa, a gente precisa investir muito nesse setor. E investir, inclusive, na diversidade e pluralidade das manifestações culturais. Exatamente. A cultura lidar com a diversidade e com a diferença. E isso é uma das grandes riquezas que o Brasil tem. O presidente Lula fala sobre isso constantemente. Esse é o maior produto de exportação que o Brasil tem para oferecer para o mundo, que é o talento da nossa gente e a nossa cultura. Então, eu acho que a gente está construindo um conjunto de políticas em todas as áreas do Ministério, que vão dar conta da gente responder à demanda cultural brasileira com essa multiplicidade que você comentou, Roberto, na dimensão que ela necessita e que há muito tempo vinha sendo sonegada e que agora a gente retoma o material que o Brasil nunca deveria ter deixado de caminhar. Tá certo. Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Foi um prazer. Obrigada, Márcio. Obrigado.